E o sorteio mensal do mês de abril é de uma K47 Gold Arabes e mais 5 facas Doppler, que totalizando dá mais de 45 mil reais em skins. E pra você participar desse sorteio, basta depositar no csgo.net usando o cupom SORTE. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar. O link pra participar do sorteio tá aí na descrição. Só que o gamer gosta de fazer o teste do sofá invertido, hein? Invertido é que, tipo, você tem que... Ele. Não ele, tananã você. Você, tananã ele. Inclusive, foi assim que contratamos o mod Smuka, o mod Kairos, o mod Smurfão. Tudo teve que fazer no botico do game, velho. Resumo geral, macetou o game, caralho. Vamos embora, sorteio. 3, 2, 1, foi! 50 dólar aí, velho. Recentemente, só subs vem ganhando. E não vai ser agora que isso vai mudar. É porque o chat 90% está tub. 50 dólar usando o cupom SORTE. 50 vira 70. Vamos lá, clã. Mano, aqui eu vou tentar uma loucura. Foda-se, na moral mesmo. Tô por nada, eu tô por nada. Hoje eu tô por nada, velho. Eu só quero um conteúdo no meu peito. Dois dólar. Dois dólar pra tentar pegar essa navagem. A gente tem 35 tentativas. Aita porra! Com 0,73% não pega nunca. Nunca é uma palavra muito forte, irmão. Isso é meme, abandona. Mano, a chance maior realmente é de não pagar. Até porque a chance não é acumulativa. Então cada clique é 0,73%. Não é porque a gente vai dar 10 cliques de 0,73% que a gente vai ter 7%, não. Não, cada clique é uma chance, velho. A chance maior é de não ganhar, velho. Mas quem tem fé acredita. E eu tô acreditando, velho. Eu decidi acreditar. Cadê as facas de 60 doll? Essas daí já foram de base há muito tempo, irmão. Agora uma faquinha. Qualquer... Essa faca aqui era 90 doll. Essa faca era 90 doll estourando. Agora ela já tá 183, velho. Navaja custando mil reais é de fuder. Ah, a Navaja que é a boa, né, velho. Paulo, você viu o kit que o Alanzoca comprou pra jogar CS? Não vi, mano. Eu posso dar uma olhada. Posso dar uma olhada. Depois eu vou procurar qual que é a Steam do Alanzoca. Se eu não me engano, é privada a Steam dele. Não vai dar nem pra ver. Eu vou ter que buscar alguma reação dele. Reagindo ao inventário novo dele. Eu decidi acreditar. Eu decidi acreditar, velho. Eu decidi acreditar. Porra! 50 doll virou a faca de 183, velho. 2 doll. 2 doll. 2 doll virou 183. Claro, foram várias tentativas. Várias tentativas. E conseguimos! Esta Navaja em questão não está disponível, babi. Ai, mano. E aí, o que a gente pega pra ele? Tem uma opção Survival Boreal Forest, Paracord, Huntsman, Shadow, Bow e Ultra Violet, Luvinha. Vamos ver o inventário dele pra ver se ele já tem alguma faca? 2 mil horas de jogo ele tem. E não tem faca, velho. Ele tem 2 mil horas de jogo. 2 mil horas de jogo. E não tem faca. Agora ele tem. Essa Bow e Ultra Violet, Clã? Essa Bow e vai vir veterana de guerra, se pá. Pensando em beleza. Essa Survival Boreal Forest, ela mesmo vindo veterana de guerra, ela vai vir bonita. Tanto ela quanto a Paracord. Elas não têm desgaste direito. Então, eu acho que eu vou seguir a linha de raciocínio e pegar mais cara pra ele aqui, a Survival Boreal Forest. Dizem que quem tem fé conquista o mundo, né? Depois dessa só tinha mais 3 tentativas, mano. Olha esse Provebly Fair 9997. Isso se chama CS Gonético, bom sorte, né, papito? 40% de bônus no seu depósito. Vamos abrir as caixas grátis que ele tem direito aqui, que a gente depositou pra ele, né? Ok. E, mano, pra quem tem fé, né? Por favor! Ai, não veio, não veio, velho. Tá bom, tá bom. Não! Se a gente fosse numa skin de 70 dólares, pegava. 70, talvez 80, não sei. Mas 70 pegava, velho. Mas tá bom demais. Ele saiu com a faquinha, velho. Ele saiu com a Survival Boreal Forest e ainda não chegou. E, guys, eu já vou dar um spoilerzinho de leve só pra quem tá aqui na live, velho. Dia 1º, pra galera que depositar, dia 1º é o famoso dia Coringa, tá? Só lembrando vocês mesmo. O dia Coringa é aquele dia que você pode participar tanto do sorteio do mês anterior, quanto do sorteio do mês seguinte. Então, se você depositar no dia 1º de maio, tu vai poder participar do sorteio da AK Gold Arabesque e do sorteio das duas Alps Fade mais 5 facas. Independente do valor que tu depositar. Se tu depositar 500 dólares, vai ser 500 chances em um e 500 chances no outro. Opa! Chegou! Chegou! Porra, ela tinha vindo antes. Fio de teste de StatTrek. Ai, é... Mas tá bom pra caralho! 840 reais! Nossa, essa faca é absurda. Mano, ela veio bem desgastada com float 0,39 e não tem desgaste, velho. Por isso que eu gosto da Survival. Ela não tem desgaste, velho. Tá ligado? E a gente ganhou essa faca pro inscrito com 2 dólares. 0,7% de chance. E eu falei. Se você acreditar que tu vai ganhar, energia puxa. Não é certeza que tu vai ganhar. Mas a energia ajuda. Agora, se tu já for no pensamento, vou perder. Prepara. Prepara que o rombo vem. Nunca vá com o pensamento, vou perder. Sempre vá com o pensamento, vou ganhar. É isso. csgol.net com o ponto... Sorte! 50 doll virou essa faca de 880 reais pro inscrito. Ai! Chamando pro fim! Tchau!